Esse vídeo é um oferecimento de Hoshko, solução única para o seu servidor, link na descrição E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o JN, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Bom galera, dessa vez eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês É um vídeo aqui mostrando texturas, tá? E galera, hoje eu trago uma textura excelente, muito boa mano, juro Galera, quando eu tô gravando meus vídeos, meu Minecraft fica a mais ou menos 20 FPS, tá? E quando tá normal fica 50, 30 FPS às vezes, tá? E gravando agora galera, nesse exato momento, meu Minecraft tá rodando a 37 FPS, tá? Isso é um número alto pra mim, pra quem roda a 20 quando tá gravando, tá? Então, fiz o teste e essa textura ajuda a aumentar o seu FPS, galera Não aumenta tanto, mas é uma diferença bem legal, como vocês estão vendo Ó, tá leisinho, mano, tá leisinho Sério, parece que eu tô com PC Gamer, tá? Sério, a sensação é excelente, tá? Essa textura é FPS Pack, tá? E aqui tá os mundos do Minecraft, aqui não teve tantas alterações, só nos blocos mesmo, tá? Olha, aqui pra você as folhas, tá? Aqui no gelo tá também, ó, aqui é o mundo normal Aqui é o deserto, olha Aqui também ficou os blocos, só muda um pouco do detalhe dos blocos, tá? Porque não fica tão detalhado, o fogo fica bem legal, beleza? Vamos aqui pra próxima parte, que é a parte das armaduras, beleza? As armaduras também tem algumas diferenças, olha Bem legais, né? As armaduras e tal, tem alguns detalhes Vou pegar aqui no Game Mode pra vocês Olha, vou pegar aqui pra vocês poderem dar uma olhada Vou pegar aqui a diamante, ó Ó, vou botar aqui o peitoral em mim Ó, galera Sério, dá uma diferença, é bem bonito, ó Não é tão... É, não é da default, é menos detalhado e tal Beleza? Ah, as outras também é assim, tá? É... Só a de Shen que tá baseado, tá? Tá no default, tá? E o reje tá todo normal Aqui tem... Ah... As pecaretas, machados, livros e paros, tá? Beleza? Aqui é pra pegar as armaduras, então não vamos entrar aqui nessa parte, beleza? Ah... Aqui é a tijerinha de sopa e as sopas e tal A maçã dourada, mano, é muito máximo, mano Se liga que maçã dourada é máximo, mano Muita azuis ou não e tal Beleza? A pérola do Enderman também é bem bonita Bem detalhada, beleza? Então vamos pra parte agora das espadas E do... Das reje das armaduras e tal, beleza? Bom Aqui, olha A espada de pedra, tá? Bem legal, ó Bem bonita De madeira De... Não, ali é de ferro, tá? Aqui é de pedra Aqui de diamante, mano E aqui de... Ah... De ferro... De ouro, tá? São bem bonitas mesmo Gostei realmente, tá? Vamos ver se o arco... As partículas... Deixa eu só ativar minhas partículas aqui rapidinho, beleza? Aqui... Eu tô usando também... O... 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 Olha, vou mostrar pra vocês, ó Ah... Não tem aqueles negócio e tal Beleza, então não fica tanto Beleza, eu acho que não ativou não Isso aqui, tá meio estranho É, tá tudo ativado Ah... Mas não fica tanto aquele negócio, beleza? Ah... Então é por isso que ela é o melhor FPS, tá? Aqui é as forções, ó, tá? Fica na default também, os brilhinhos das forções e tal, ó, tá? Aqui, ó, beleza? Aqui no fogo, ó, você dentro do fogo, ó, ela fica, é boa pra PVP também, que não fica atrapalhando na frente, nós tô cabrando o mapa todo, tá ligado aqui? Mas de boa. Aqui, ó, é a espada normal e aqui a espada encantada. Nossa, é muito bonito, mano, muito bonita mesmo as espadas encantadas, ó. Vou mostrar aqui no village, ó, dá um negócio bem legal, beleza? Aqui são os traços, as forções também são bem bonitos, ó, tá? Bem detalhados, beleza, galera? Aqui na parte dos minérios, os minérios também são bem, bem bonitinhos, tá? Gostei dos blocos de ferro, carvão, ouro, lápis lazuli, diamond e redstone, beleza? Aqui nos blocos normais, ó, os blocos são bem bonitos, bem legais pra construções, galera, fica bem bonito. A TNT, olha, com uma detalhadazinha muito legal os baús aqui, ó, tudo certinho, tá? Bem bonitos mesmo. Eu gostei muito, galera, aqui os mobs, ó, vamos ver a ovelha, a ovelha também não é, é, normal, não é tão, é, da noite de default. O porco também, eles deram, fizeram algumas alterações, já tem tanto detalhe, tá? Eita, caraças mesmo, oita caraças, vamos pegar um botão aqui. Nossa senhora, tô cabendo o mapa todo, mano. Eu, hein? Então, pronto, vamos apertar aqui a galinha, ó, também tá bem bonitinho, tá bem, todos, todos bem bonitos, tá, galera? E, ó, sério, ó, bem legal, tá? Vai ajudar muito aí a vocês, que tem um PC fraco, como eu também, ó, bem detalhado, tá? Bem, não é tão, ó, coisado, é bem bonitinho, ó, não é tão, aqueles detalhes que tá uns legzinhos, tá? O Enderman, olha, como é massa, mano, muito boa essa textura, ajuda bastante aí a vocês, tá? O esqueleto, ó, assim que é o zumbi, ó, tá bem bonito mesmo, tá, galera? E, por fim, aqui é a parte das plantações, tá, ó, por fim, bem interessante mesmo, tá, ó, todas as plantadas, as abóboras, tudo certo, beleza, galera? Então, pessoal, esse foi o vídeo, tá? Se vocês gostaram, deixa seu like, se inscreve no canal, se não for inscrito, baixe aí essa textura e aproveita, é muito boa pra PVP também, porque ele fica lagando tanto, beleza? Então é isso, galera, deixa seu like, se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal, compartilha nas redes sociais, veja os outros vídeos de textura, e é isso, galera, valeu, falou e... Fui!